Vamos então para o nosso plantão policial desta sexta-feira, aqui no Bom Dia Cidade. A primeira informação para você, após assalto à mão armada em Santo Ângelo, quatro bandidos são presos pela Brigada Militar. Um assalto à mão armada foi registrado por volta das 16h30min desta quinta-feira, dia 28, em uma residência localizada no Parque Industrial, zona norte da cidade de Santo Ângelo. De acordo com as informações de familiares das vítimas, quatro elementos fortemente armados invadiram a casa, imobilizaram as pessoas e começaram a exigir dinheiro e armas. Os elementos se mostravam nervosos e, como não conseguiram alcançar o objetivo, fugiram em um carro com placas clonadas. A Brigada Militar foi imediatamente acionada e conseguiu localizar o veículo próximo ao aeroporto, prendendo os assaltantes. Entre os elementos, um é da cidade de Juiz e o outro se identificou como sendo morador de Santa Catarina. Após as prisões, os miliantes foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Santo Ângelo. Homem é acusado, é preso, acusado de extorquir dinheiro de mulher com fotos íntimas no município de Santo Antônio das Missões. O trabalho conjunto das Delegacias de Polícia de Santo Antônio, Caibaté e São Luís Gonzaga, resultou em ir na prisão de NDCR. Na tarde desta quinta-feira, dia 28, o preso extorquiu uma senhora residente em Santo Antônio, exigindo o valor de R$ 2 mil para não divulgar fotos íntimas da vítima. Comunicado do fato, a Polícia Civil monitorou o criminoso, realizando a prisão logo antes dele ter ido buscar o dinheiro exigido, na casa da vítima. Antes de ser preso, ao perceber a aproximação dos policiais civis, o flagrado arremeteu a motocicleta sobre um dos agentes. O preso foi perseguido pela cidade de Santo Antônio, sendo que quase atropelou transentes por diversas vezes. Alcançado, o flagrado ainda investiu contra os policiais, sendo imobilizado e algemado. O preso foi atuado em flagrante e conduzido à penitenciária de São Luís Gonzaga. Brigada Militar efetua a prisão por furto em residência e captura foragida em Crício Mal. Policiais Militares do 7º BPM, durante a Operação Avante, prenderam um homem por furto simples em uma residência na Vila Nova, em Crício Mal. Durante as diligências, foi constatado a existência de mandado de prisão expedido pela comarca de Sapiranga, pendente de cumprimento. Segundo informações do CRPO, Fronteira Noroeste, na manhã desta quinta-feira, o autor do furto levou a quantia de R$ 970,00 e foi preso na rodoviária de Crício Mal, quando iria comprar uma passagem para a cidade de Novo Hamburgo. Segundo informações de populares, outro comparsa, que aguardava do lado externo da rodoviária, ao perceber a abordagem, fugiu do local, sendo efetuado em buscas, porém, não mais sendo localizado, mas sendo possível sua identificação, após ser encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, foi conduzido e convidado, né, para ser conduzido, então, ao presídio estadual de Três Passos. Ah, aquele convite, hein? Convite. Operação Policial Combate Violência Doméstica contra Mulheres no Rio Grande do Sul. A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta sexta-feira, dia 29, uma operação em 25 municípios do Rio Grande do Sul para combater a violência doméstica contra mulheres. Cerca de 200 agentes cumprem 31 mandatos de prisão preventiva e 90 de busca e apreensão. A ação marca o encerramento das atividades da Secretaria de Segurança Pública no Estado, no mês das Mulheres. A delegada Shana Hartz, diretora do Departamento Estadual de Proteção e Grupos Vulneráveis, diz que os mandados foram cumpridos nas regiões atendidas pelas 22 delegacias de atendimento à mulher do Estado. Somente na região metropolitana, são 30 mandados judiciais de busca e 8 de prisão. Até às 7 horas, seis suspeitos haviam sido presos na região metropolitana, na Lomba do Pinheiro, zona leste de Porto Alegre. Um homem foi preso por tentativa de homicídio contra a ex-mulher e a ex-sogra. Segundo a delegada Tatiana Bastos, da Delegacia da Mulher, o criminoso atirou na ex-companheira, que foi hospitalizada e passou a receber medida protetiva. Outras ações, né, Jogodói, no dia 20 desse mês, de março, por meio da Operação Integrada do Gabinete de Gestão Integrada da Região Metropolitana de Porto Alegre, foram presos mais de 50 suspeitos em 34 municípios. Eles são investigados por agressões, ameaças e tentativas de feminicídios. Gilmar Belmonte sai do estúdio e volta com um pacote de bolacha. Mas pagou, né, Jogodói? Acho que pagou. Se não dá plantão policial também. Não, porque vocês viram, né? Nós fomos em três, né? Para fazer o giro de notícias e o plantão policial. O homem desapareceu. Só que o... Não, chega a 10 horas, ele vai para o lanche, né? Vai para o lanche. Tá certo, então esse foi o nosso plantão de polícia aqui no Bom Dia Cidade. Lembrando que você pode se inscrever no canal aí para reassistir ou rever quem não assistiu, né? E não esqueçam ainda, daqui a pouco tem a tragédia. Garota de 19 anos morre... Em um motel. Em um motel.